Três anos me formei. Daí, me formei agora, ano passado, na pós-graduação. E tô terminando na agronomia agora também. E tô trabalhando há dois anos só na parte de gel. Daí, meu pai notou aqui na cidade que faltava um profissional de gel. Tinha nas cidades vizinhas, mas não tinha aqui na cidade. E minha cidade aqui, 80%, minha cidade não só é uma cidade, mas toda essa região aqui do Paraná, 80% é formada por pequenos produtores, assim, sabe? Agricultura e familiar. Tava faltando esse nicho de serviço aqui nessa cidade. Daí, quando me formei, ele falou pra ir fazer gel. E daí eu fui fazer o gel. Daí me interessei e agora tô dando continuidade nisso. Esses três laudos que eu tô fazendo de uso do caprião aqui, são pessoas que tinham problema. Eu só apresentei o combo, falei pra eles e eles tomaram na hora, assim, sabe? Não tive dificuldade nenhuma, assim, sabe? Na parte de gel, sem contar o drone, agora eu não vou falar de dezembro, porque daí dezembro já fechou o ano, mas começar de janeiro pra cá foram aproximadamente 15 serviços. Olha, desses 15, uns 8, teve uma parte de combo rural. Com certeza, quando eu comecei a fazer esse negócio de combo rural, o laudo do uso do caprião, aumentou bastante o valor, assim. Porque antes eu fazia só a medição e a certificação. Eu tô ganhando mais, assim, quando eu fecho com o combo rural. A última cliente que me contratou, eu consegui jogar um valor bem bom, assim, pra ela, assim, sabe? O bom que eu digo pra mim, assim, sabe? Eu consegui elevar o valor da média que era. Eu consegui elevar o valor da média que era.